Querem emagrecer comendo gostoso? Então vem comigo! Hoje eu vou mostrar pra vocês um suco de melão. Já tem no canal os benefícios do melão. E eu vou usar nesse suco inhame e vou fazer esse belo suco. Vou mostrar pra vocês do jeito que eu faço. E vão lá no canal ver os benefícios do melão, gente. O melão é ótimo pra saúde. Pra esse suco vocês vão precisar de um pedaço de melão e um pedaço de inhame. E também tem um vídeo lá mostrando outras frutas e outros benefícios, gente. Vão lá conferir. O melão ajuda muito no emagrecimento. Você pode comer ele à vontade aí, porque ele não tem calorias e é muito gostoso. E eu vou usar esses dois pedacinhos de inhame. O inhame ajuda na boa digestão. E ele também é aliado no emagrecimento. Após aumentar a sensação de saciedade, ele manda a fome pra longe. Então o inhame é muito bom também. Ele aumenta a energia e disposição. Favorece o emagrecimento e diminui os sintomas da menopausa. Eu coloquei uns pedacinhos de melão no copo do liquidificador. E vou colocar os dois pedacinhos de inhame também, pra bater tudo junto. Vou usar aqui um copo de água, que eu vou fazer só pra mim tomar agora, né. A quantidade vocês veem aí conforme vocês for tomar. Esse suco é muito bom pra quem tá nos sintomas da menopausa, gente. Ele alivia aqueles calorzão, sabe? Ansiedade, é muito bom. Eu sempre tomo e recomendo pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês entrem na playlist lá. Emagreça comendo gostoso. E tem outros vídeos lá, doces e salgados, que tenho certeza que você vai gostar. Olha como que ficou bem gostoso. Se você quiser, você pode pôr açúcar da sua preferência ou adoçante, né. O que você quiser. Eu tomo ele purinho assim, porque o melão já tá bem docinho. Espero que vocês gostem, curtem. Deixem um comentário que eu vou amar responder vocês. E se inscreva, que sempre estou compartilhando aí receitas saudáveis, econômicas e que ficam uma delícia. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e eu fui. Fui!